As urnas aí, encerrada por ação, é cedo, é cedo, mas começam as especulações sobre quem vai compor o Ministério, cargos de segundo escalão e as especulações até agora são muitas e as certezas poucas. Na área da Fazenda, obviamente, já se sabe há vários meses que Paulo Guedes vai ser o comandante da Fazenda, ainda não estão definidos outros cargos. Na área da Justiça, os comandantes da campanha do Jair Bolsonaro e o próprio Bolsonaro já falaram no nome do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça e agora também no da ex-ministra do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, era um caso até curioso de conversão ao bolsonarismo. Em maio ela recusou ser vice na chapa dele, maio estava lá embaixo no chão com pouquice, todo mundo achava que ele não tinha nenhuma chance de ser presidente do Brasil. Então, naquela época, ela recusou dizendo que ela tinha que cuidar do escritório de advocacia e dizendo que pessoalmente achava que o Bolsonaro era uma pessoa muito radical, que ela via com uma certa preocupação esse radicalismo do país. Cinco meses depois, reta final da campanha, Bolsonaro quase ganhando, a ministra Eliana Calmon declarou voto nele e agora é cotada para o Ministério da Justiça. Outro nome que passou a circular também é o do ministro Ives Gandra Martins, filho do Tribunal Superior do Trabalho. Ele chegou a visitar o Bolsonaro em casa também na reta final da campanha. O pai dele, o jurista Ives Gandra Martins, liderou o manifesto de juristas pró-Bolsonaro. Claro, a interlocução, portanto, é muito boa, mas há quem aposte que tanto o Sérgio Moro quanto o ministro Ives Gandra dificilmente vagariam seus cargos de juízes para ocupar um cargo, um posto de ministro da Justiça demissível a qualquer momento, sujeito a várias intempéries, eles que têm ali um cargo garantido. Preferindo esperar, portanto, por uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que é o sonho de nove entre dez juízes. Ives Gandra Martins, inclusive, já foi quase ministro, acabou perdendo a vaga por questões de publicações que ele fez, de livros muito conservadoras. Naquele momento, esse conservadorismo aí não tinha muita chance. Agora, as coisas parecem que mudaram um pouco, portanto, ele está ali na fila para o STF. Um outro nome que surgiu para esse mesmo posto é o do advogado Antônio Pitombo, para esse Ministério da Justiça. Ele que é advogado do Bolsonaro em ações do Supremo Tribunal Federal, mas também o nome dele para a Advocacia Geral da União. O certo é que haverá uma troca geral nos ministérios e uma troca grande, uma virada de página aí grande. e muita gente, portanto, as informações são muitas, nada ainda é definido, mas os movimentos já ocorrem com aproximações, sinalizações, declarações. O próprio Gustavo Bibiano, que é o presidente do PSL, ele lançou, entre aspas, o Moro e a Eliana Calmon, mas ele mesmo é um dos mais escutados para assumir esse cargo de ministro da Justiça. Portanto, temos aí todas essas movimentações, só para esse cargo aí de tanta importância, né? Mas, enfim, começam aí as movimentações para o Ministério de Bolsonaro.